Fala galera, beleza? Hilton aqui, pessoal. Infelizmente eu vou ter que narrar as evoluções, né? Eu falava os GVG, não teve GVG. Infelizmente eu terei que narrar a evolução, o que aconteceu? Eu troquei aqui meu quarto, né? Vocês estão vendo um novo layout aí, espero que vocês gostem. Infelizmente meu microfone desconfigurou pelo Windows, né? A sensibilidade dele foi pro máximo, o áudio ficou totalmente estourado e horrível de se ouvir. Eu vou ter que gravar por cima, peço desculpas. Vai ter essa parte aí do que a gente tá gravando, que já foi gravado, eu vou gravar uma partezinha nova, né? A gente foi campeão do Elite, mostrar a armazinha bonitinha pra vocês. Mandar um salve especial pro Magnato que ganhou, salve pro pessoal aqui que loga na conta, o pessoal da Elka, o pessoal da Mega também, apesar de a gente se odiar dentro do jogo. Salve pra eles aí, muito obrigado pela competição. Eu me inspiro em vocês pra ser melhor, né? Vocês me xingam, eu tenho que tentar ser melhor pra xingar vocês de volta e vice-versa. Forte abraço pro Samy também que postou a partida lá, muito top. E vamos que vamos pro vídeo aqui. Vamos lá, rapaziadinha, iniciando esse vídeo aí. Eu tava aí, aí pessoal, finalmente responderam a gente aí, né? No suporte. Recebemos a nossa arminha bonitinha, a nossa arminha da Foice, depois de alguns dias. Fora dito, avisado pela moderação, que eles estavam com pessoas com problema de saúde, né? Então tivemos que respeitar. Também daí já foi enviado a arminha nossa, né? Arminha top. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho chateado na arma ali, vocês podem ver, ela é 262 de dano. A do Mega, né? A última que veio foi 270. Achei que o pessoal iria enviar igual, mas infelizmente não rolou. Tava mostrando aí, né? Que inspirou nossas potências, caiu o FC. O FC Kakuru já havia batido até então, pessoal. Era 961k de FC. Aí como o pessoal enviou tudo, já tinha acumulado várias missões. Tinha uma missão surpresa que foi essa que eu coletei aí de 55. Falei, mano, pet do frango geral usando, já veio o Fulgura. Você pode ver que pegou coisa pra caramba. Aí na atividade de premissões a gente já coletou também. Do último vídeo, da última recarga, já havia faltado esse que eu não consegui coletar, que foi meia-noite, eu fiz sem elogar. Eu tava mostrando a arminha. A arminha, rapaziada, ela é muito top porque ela perde apenas a agilidade, tá ligado? O pessoal tava chamando a instância lá. Mostrei ali, ó. Veio o ranking de recarga. Eu honestamente achei que eles iam fazer outra coisa. Você viu que eu já dei uma desanimada, né? Porque pra chegar perto do Mega era mais 5 recarga máxima. Meu amigo, quando faz o próprio bolso, não ganha. O negócio é pesado pra fazer. Isso daqui é um negócio que eu nunca vou disputar, né? Eu não sei que só fique no servidor. E olha lá. Aí eu tava mostrando o consumo. Fênix 4 estrelas. Eu achei meio assim. Havia comentado com vocês, ó. Possivelmente a gente vai pegar esse título aí, ó. Tem muito tempo ainda. Veio, ó. O que eu falei uma coisa lá. Eu fiquei chateado. Mal chegou a arma, né? Que eu tava querendo usar. Já chegou outra. Então, tipo, dá uma pegadinha, né? Aí, infelizmente, a gente tem que ser feliz com a gente. Veio essa outra recarga ali que dava um patch. Eu achei estranho, né? Porque os equipamentos é 10 dias. 10 dias, um é 7. Seria interessante eles deixarem full 10 pra fechar o conjuntinho. Mas, né? Quem sou eu? A gente pegou o consuminho. Uma outra recarguinha interessante lá. Belezinha? Papum. Aí, eu conversei com vocês. Falei, rapaziadinha. Vai ser um pausezinho aqui. E já voltamos a seguir. Beleza. Assim que a gente voltou, mano. Falei, ó. Pessoal, muita coisa. Já vamos logo no quê? No nervo. Ali, eu já falei. Já tava namorando esse antigo mais 7. Conseguimos aí fazer, ó. Fizemos a fusão do mais 4 pro mais 5. Mais 5 pro mais 6. Só que ele faltou renovar. E faltou pegar o anelzinho pra passar os atributos pra gente não perder. Fui pro depósito rapidamente. Peguei. Fui ali. Renovei. Eu acho que esse item é esperado. Eu devia deixar renovar. Quer dizer, fundir pelo menos. Não poder equipar etc e tal. Mas podia deixar, tá ligado? Aí trocamos. Vamos fazer a fusão. Vocês podem ver. Esse anel é full 154. E o novo era 215, mano. Mano. Muito UFC. Só nisso. Sem brincadeira. Eu acho que subiu 10k. Só no anel, se não me engano. Vamos ver. Bota, meu filho. Logo aí. 10k, mano. É de 951. Aí a gente já colocou o terno. Estavam sem potência. Daí já colocou. Já foi pra 981. Aí já colocou o título, meu filho. 990k. Aí o bagulho foi ficando louco. Aí eu tinha guardado as figuras restantes pra poder ativar na coruja ali na nossa fakezinha. Inclusive, a gente vende cupom. Ativou uma. Ativou duas. Ativou três. Corre pro abraço. Full. 997. Eu já falei, moleque, eu vou fazer um negócio rapidinho aqui pra pegar um milhão de UFC. Já taquei ele no zamia. Ficou no nível máximo. Eu já falei, rapaziada. O pai já chegou aqui no zamia máximo. Então vocês podem liberar. Muito obrigado pelo aguardo. 999. Aquele tapinha a gente pegava um milhão, né? Então o que eu fiz? Falei, tô com dó de pôr essa medalha. Dó ou nada. Joguei. Um milhão. Toma. Hum. Aí, o legal é que quando a gente pega um milhão de UFC, a gente consegue fazer a coleta. Só que se eu não lembro se esse gordão aí conseguiu... Ah, não. Falei, vou abrir os pets. Abri logo de uma vez dois pets. Dei uma namorada ali nos pets, né? Eu tava falando, a galinha é um pouco melhor pros combates, né? Só que pelo que eu vi os atributos dessa outra formiga, mano. Ó. É. Tá ligado? A formiga tava aí superior. Inclusive, vamos ver. Eu queria marcar o UFC aqui na mente. Quanto que tava. Acho que se não me engano eu voltei. Tava um milhão e quatrocentos e cinquenta e nove. É até bom pra ver se tinha. Eu falei, mano, eu vou guardar esses equipamentos que eu tô com medo de usar o errado. Pra não perder, né? A gente é bem economista nas coisas, você pode perceber. Pra não perder, eu vou remover. Então, fui lá. Removi, né? Entrei no lugar errado do costume. Voltei aqui no Animals. Animais, ó. Os Animals. Os Tava Maus. Restaurei. 2K de cupom. Pô, pegado esses 2K, mano. Porque se a gente quer trocar de pet, às vezes, pra fazer um combate diferente, tá ligado? Eu dei uma passada ali, dei uma estudada. Eu falei, vai esse aqui mesmo, né? Já tamo aqui. E agora, pra parando pra analisar, eu acho que esse pet é até um pouco menos de UFC, hein? Tava um milhão e quatro, né? Vamos tentar marcar. Vou botar os equipamentos aqui. Vou ver se eu consigo lembrar. Tava botando os melhores skills aí pro combate. Joguei os equipamentos. E eu perdi a UFC, realmente. Eu perdi 1K. Eu falo no vídeo que eu ganhei 1K, mas eu perdi. Gordo burro. Gordo burro. Mas nós já estamos com o pet do Bugou agora. Aqui eu fui remover as pérolas. Eu até havia comentado que veio troca. Porém, não tem necessidade mais de pegar. Nós não temos necessidade das pérolas, né? Eu quis jogar aquela no orifício. Jogamos aqui, ó. Full conjunto de dano 9 aqui. Belezinha. Bonitinho. Ficou coisa linda. Já estávamos acumulando. Havia um período de tempo ali. Eu fui dar uma olhada no chapéu. Falei, a próxima coisa eu vou pisar por na arma. Daí eu falei, rapaz. Eu não tenho mais nenhuma dano 9. Agora, tá ligado? Deu uma pegadinha. Eu quis, por enquanto, até deixar no set. Não tinha colocado na foice. Eu acho que é nesse momento que eu vou fazer a coleta. Agora eu não lembro. Ah, eu fui ali no banco. Ah, eu esqueci de puxar. Eu tinha ali. Vocês estão vendo? Eu tinha as pérolas de dano 9. E agora que eu estou me lembrando. Esse gordão aqui, ele não vai pegar a coleta. Ele vai pegar só depois. Eu joguei uma super dano 8 ali para guardar, né? A gente vai fazer a troca mais à frente. Aqui, como eu falei, não há necessidade. Nós temos aí... Não estamos com o orifício, porém nos slots estamos fulls. Removi para guardar, né? Pô, é muito ruim. Não pode deletar isso aí. Equipamos. Aí nessa foi para quanto, UFC? E eu já estava namorando a foice. Vocês viram, ó. 1kk e 33. Daí eu vim, coletei ali. Já tinha um outro pet para pegar também, ó. Um pet do... Do Bugou. 5 estrelas. Catamos o petzinho aí. Bonitinho. Papum. Aí eu fui dar uma estudada. Eu falei, mano, eu acho que não compensa. Até eu não queria ficar focando muito nisso de pet aí, rapaziada. O foco era, tá ligado? Subir o UFC mesmo e fazer as paradinhas acontecer. Dá-lhe dele, dó-lhe. Eu não lembro o que eu fui fazer montagem. Ah, tá. Eu fui colocar a super 9 ali, ó. Daí já sobrou uma dano 9 normal para nós poder colocar na CCzinha aí. Quando abrir o próximo orifício. Fui ali agora... Vocês estão vendo, né? Nunca vou na arma para equipar. Fui na taça, depois... Cadê o cetro? Ah, tá. Perdão, era o chapéu. Um cacai e 33. Eu estava comentando, ó. Essa figura guerreiro bugou, veio. Está faltando poucas figuras para a gente completar ali. Essas atividades e premiações é o nosso próximo foco, que a gente está quase finalizando um dos eventos. Inclusive, acho que eu vou mostrar aqui nos eventos, né? Que é o... Nesses fragmentos especiais a gente pega. Nesse gvg, ó. Acho que está faltando uns 40 gvg já. Tendo o pvp. O pvp é interessante a gente fazer um pvp de horário equilibrado, porque tem vitória de pvp equilibrado. Tem vitória de pvp normal. Tempo lá em nível comentado. É foda que, pô, às 5 horas da manhã desligam. E eu gosto... Eu não deixo... Não estou deixando o PC na madrugada, mas agora que eu quero dar uma focada e subir mais um UFC. Ali... Mano, eu não havia percebido. A Erza não era minha amiga. Salve com a Erza ali. Me adicionou no meio do vídeo. Olha lá. 1kk e 54 mil. Eu fiquei feliz pra caramba. Felizão. Foi uma demora aí, ó. Mostramos tudo a continha bonitinha. Full, pá, pum. As composição, as potências. Estava tudo ok. Ah, aqui eles... É porque eles estavam... Eles estavam vendo o que aconteceu. O Mega trocou o nome da sociedade dele pra Coruja. Daí colocou o meu nome pessoal. Daí colocou Gordola. Colocou isso. Colocou aquilo. Eu mostrei pra vocês. Mostrei, inclusive, que eles já pegaram um novo conjunto aí. Tanto da Ares quanto do Escudo. Os dois únicos que pegou até o presente momento, se não me engano, foi só o Mega e o Erza. Aí aqui eu quis fazer a brincadeira também. Eu coloquei o Mega, coloquei o nome pessoal. Aí no outro, pra dar uma brincada, eu coloquei Reprovado. Só que eu já vou mudar. Eu vi que eles mudaram. Acho que a brincadeira já passou. Inclusive, se vocês quiserem deixar sugestão pro novo nome da sociedade, não vou voltar pra Los Cornos. Esse daqui eu quis deixar um print guardado, né? Pra mandar depois. Deixa eu ver. O que que eu tava fazendo? Ah, tá. Eu tava mandando o pessoal no grupo lá. Vai, Gordão. Foca na evolução, meu filho. Ó, o Bruxão. Eu mostrei ele. O Bruxão é o top 1. Aí o que que rolou? Falei, vamos ver? Vamos ver. Eu achei que não ia passar, rapaziada. Mas eu acabei por passar o Mega. Eu fiquei top 2. 1kk, 141 mil. Conseguimos ficar acima do Mega. Honestamente, eu não sei como. Porque o Mega tá à frente da... O Mega à frente é tudo, né? O cara, além de fazer muita mais recarga, o cara faz realmente tudo no jogo. Ele é basicamente a conta completa aí que um Dedetanker pode ser. Aí eu falei, mano, agora eu vou pro PVP. Papum, eu tô todo animado. Moleque. Falei, pô, e agora eu vou botar esse patch, esse aqui, esse é skill. Meti o gelo invisível. Falei, vou. Vou na raça. Daí eu falei, ah, mano, tá zoando. A hora que eu fui cancelar que eu vi. Era, rapaziada, um PVP equilibrado. O que adianta? Vamos lá. A gente tá com uma Ferrari alugada aí, né? Porque esse FC é temporário. Só posso andar 40 por hora, meu amigo. O que que é isso? Em resumo, eu ganhei o PVP, tá? Mas vamos que vamos. Vamos narrar a partida do PVP equilibrado. O Coruja está analisando, olha só. Fã dos tops começou. Não é muito bom. Ambos de arma única. Teve um delay. Quase acertou. O Coruja precisa tomar cuidado. Se ele não sair dali, o adversário pode acertar na próxima. Não parece-me que o Coruja vai sair. Usou o escudo. Bateu tudo o dano. Olha, utilizou de tudo, hein? Não sei se é uma boa estratégia. Agora o fã dos tops. Olha, ele quase acertou na rodada anterior. O Coruja já tem o ângulo dele. Ele também não deseja sair do seu lugar. Acerta o Coruja, só que, infelizmente, existe uma diferença aí de escudos. O fã dos tops, com uma continha mais nova, possui apenas o escudo do Bugou. O Coruja tem a benção. O Coruja bateu full dano. Será que vai aceitar? Será que é a melhor escolha? Bateu o erro. O primeiro tiro para ele acerto. O segundo. E temos o dano crítico, hein? O Coruja agora estava analisando, olhando para a conta aí, ó. Falou que é muito bom essa arma, por causa que a arma veio com pérola de perfurante. Uma das melhores aí para o combate 1 vs 1, como também o combate 2 vs 2. O fã dos tops gelou. Ele voou. Será que vai encaixar o delay? Serenta encaixa o delay. Vai dar o tatu. Será que vai conseguir derrubar? Se derrubar, é muito bom. O Coruja vai ficar aí um ponto crítico. Vem, tatu, acerta, derruba. Agora, Coruja, cadê? Olha, foi desafiado ao GVG. E chamou para o PVP, hein? O Coruja aí, no meio do torneio equilibrado, chama para o PVP. Usa 1 vs 2. Será que vai derrubar? Se derrubar, se derrubar é bom. Se não derrubar, vai acabar complicando. Consegue derrubar, só para um tiro. Oportunidade. O Coruja não quer nem saber. Não pensa duas vezes. Mete o pulo para cima. Pega o primeiro. Bate o segundo sem crítico. O fã dos tops dele está um pouco acuado. Cerca de 15 a 20% de life. O Coruja já possui quase 80%. O fã dos tops vai tentar um delay muito absurdo. Tridente e 50%. Será que vai se conseguir? Coruja pode estar em problema. Será? Será? E infelizmente não possui. Coruja agora é só finalizar. Tato com dano. Corre para o abraço. E é isso. Rapaziada, nessa última parte eu fui tentar umas fusões. Vai ser um pouco acelerado. Eu coloquei aqui porque não foi uma coisa legal. Vocês viram que foi um tempo depois. Eu estava arrumando a mochila. Eu peguei bastante tentativas. Tentei e fiz um verdadeiro dom. Eu estava querendo falhar essas coisas. Eu falei, quando a gente não precisa quase no final do jogo. A gente acaba fundindo coisas que... Tá ligado? Aí eu falei, agora eu vou tentar um pouquinho de super dom. Vamos ver se a gente consegue fazer. Não foi. Esperado. Eu falei, vou gastar coisas que a gente não precisa. Conde, boomerang. Aí eu falei, mano, eu quero uma vacina. Mas a Corona não me interessa. Vou falhar a Corona. A Corona não foi. Eu falei, já tenho o Benção. Vou tentar a Benção. Eu falei, e se passar? Né, mano? Agora que a gente já pegou. Tá ligado? Do jeito capitalista de ser. Mas não foi. Aí eu falei, mano, ascendente e dom eu não tenho. Vamos para Pfizer? Nada. Aí eu falei... Eu vi um cara digitando no chat. Eu falei, será que eu fundi? Que estranho. Aí eu fui ver se estava contabilizando. Vocês podem ver se estava contabilizando. A gente precisa fazer 500 falhas. Então, agora a gente fica até feliz por falhar. Aí eu tentei. Eu deixei até esse ascendente e dom ainda assim. Sim, havia comentado, rapaziada. O Elka fundiu. Porém, ele baixa a FC em relação a Benção. Só que é um dom bom, né? Tipo, vamos dizer, para montar uma estratégia no equilibrado. Que ele pode acabar curando muito. Para a instância é bom. TPA estágio 2 é uma das coisas mais chatas de se passar. Mesmo que com 4 contas. Se o dom for bem avançado. Daí a gente utilizar daquele patch lá. Que dá um chanzinho. Mas, infelizmente, a vida é essa. Não conseguimos fundir nada. Dei uma mostrada aí que eu subi um pouco de FC com essa cartinha. Que estava muito boa. Estava mostrando as paradinhas. Falei, rapaziada. O foco aqui é abrir o orifício. Agora, tentar fazer um outro Dragon mais 7. Mostrei a medalhinha. Eu falei, a gente está com FC temporário, né? A arma, o terno e o título. 7 dias, mas beleza. A gente tem que aproveitar. Ganhamos aí, né? Agradecer. Olha que legal. Os dois torneios. Tanto o equilibrado quanto o Elite. Não estava em casa. E minha conta foi campeã. Isso é que é bom. Isso que é vida, minha rapaziada. Aí eu mostrei, né? O Sadoc bem forte. O Bruxo também. O Bruxo, acho que infelizmente, é o único que não deu muita sorte, rapaziada. Na questão de Gold. Ele não conseguiu dourar. O B-King, ó. Ele está muito forte também, ó. Ele não tem nenhuma arma acima do Cetro. Só que ele já falou que ia pegar a Ares. Aí eu fui mostrar o Mega. O quão absurdo ele estava com a Ares. Só que ele não estava equipado. Eu fui mostrar a Ares e também eles não estavam equipados com a Ares. Eu acho que nesse momento eles estavam CF ou alguma coisa. Eu mostrei a continha do pessoal. Ali o Sadoc que voltou a jogar um sal especial para ele. Ele fundiu a Benção, Scout, parceiro. Esse daí eu não lembro se era o... Era a Jasmine. Lembrei. A Jasmine. O Big Alan, que é o parceiro nosso. Um salve para ele. O Sammy também, que deu o pado. Infelizmente, também não conseguiu passar o Gold, cara. Ele está com azar. Ele está difícil. E é isso. Agora a gente volta ao Ao Vivo aqui. Belezinha, minha rapaziadinha? É nóis. Aí, galera. Voltando para o Ao Vivo, né? A gente estava fazendo umas missõezinhas aqui, ó. Eu estou rushando umas missões para conseguir abrir o orifício da conta. 1kk 142. O orifício, cara, está muito, muito próximo. Quer ver? Ah, vamos ver, ó. Eita. Eu dei uma relogada. Eu estava indo no GVG e a gente pegou o Mega, só que estava bugado passando a vez, ó. Faltam 17%. Eu acho que uns 2, 3 vezes a gente pega. Temos que focar aí e subir o UFC. Então, para sempre. Salve. Sempre. Eita, rapaziada. Calma lá que eu já respondo eles, ó. Aqui estamos, ó. Tive que relogar na partida. Tomamos a desistência. Esqueci de coletar o terninho. Aqui está, ó. Mais um terninho. Mais uma arma. Porém, a arma não está com o Gold. E mais um titulozinho para nós aí, rapaziada. Vamos mostrar como está aqui, ó. Atualizou com o Mega Top 1. Olha como que está. Mano, ele subiu mais FC ainda, cara. Ele subiu mais 1k de FC. Eu acho que ele fez esse Dragon 7 agora recente, tá? Aparentemente está com cara de ser recente. Olha a arma que bonita como é que ela está. A defesa absurda. Ataque bolado. Sem agilidade. Parece que o pessoal está mandando muito sem agilidade. Já veio esse novo conjunto de roupa aqui, ó. Veio essa roupa. Veio a roupa. A arminha. E o escudo. O escudo está apeludo. É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido essa evolução. Tamo junto. Forte abraço. Falou. É nóis. Fui. Vai, Corinthians. E aí, Corinthians.